Música Neste vídeo vamos aterrissar no estado de Nevada, no meio do deserto de Mojave, onde fica Las Vegas. E vamos conhecer 10 das suas melhores atrações. A maioria delas fica na avenida mais famosa da cidade, conhecida como Las Vegas Strip. Fique até o final do vídeo para ganhar mais duas dicas bônus de passeios. E para outros detalhes e roteiro de Las Vegas, acesse o link que está na descrição desse vídeo. A ordem da lista é aleatória. Vamos começar? 10. Belágio Um dos clássicos de Las Vegas, o Hotel Cassino Belágio é parada obrigatória. Duas de suas atrações são o show das águas dançantes nas fontes do hotel, que é incrível quando você vê de perto. E o magnífico Jardim Botânico dentro do Belágio, que muda de tema a cada mês com flores novas e reais. Para não se deparar com uma multidão no jardim, chegue cedo. E o melhor de tudo, as duas atrações são de graça. 9. Caesars Palace Com a arquitetura que reproduz o estilo greco-romano, o Caesars Palace é outra tradição de Vegas. Além do ambiente cinematográfico, com esculturas que impressionam, o teto do Caesars tem efeito especial, que simula o céu azul da luz do dia. Ou seja, mesmo entrando à noite no hotel, vai parecer que ainda é dia. É lá também que fica o Coliseu, um histórico auditório onde passam grandes nomes da música, como Celine Dion e, atualmente, Adele. Um dos famosos restaurantes do chefe Gordon Ramsay também fica no Caesars. 8. The Venetian Mais uma inspiração italiana de tirar o fôlego em Vegas é o grande hotel The Venetian. Os canais repletos de gôndolas, com gondoleiros cantores e os belíssimos afrescos do teto do lobby, nos transportam para a Veneza. O passeio de gôndola é pago e, em alguns dias de semana, tem show de música clássica de graça dentro do hotel. Além de diversas lojas, o museu de cera Madame Tussauds Las Vegas também fica dentro do The Venetian. 7. New York, New York Como o próprio nome diz, este hotel-cassino reproduz a skyline de Nova York. Uma estátua da liberdade de 45 metros de altura e a Brooklyn Bridge são alguns dos ícones reproduzidos no hotel. E suas 12 torres de apartamentos remetem aos famosos edifícios da cidade, entre eles o Empire State Building. Já os táxis amarelos de Nova York estão presentes nos trilhos da The Big Apple Coaster, uma montanha russa com 61 metros de altura. Que, inclusive, passa dentro do hotel. No New York, New York, você também encontra inúmeros restaurantes, bares e lojas, com destaque para a loja da Hershey's, que tem dois andares incontáveis tipos e sabores de chocolates. Na parte de fora, você encontra uma unidade do Shake Shack, a hamburgueria deliciosa que nasceu na Big Apple, e o popular trailer de café e cupcakes da Hello Kitty. Pertinho deste hotel, você pode visitar ainda o imponente hotel The Cosmopolitan, com seu luxuoso bar The Chandelier, o Lustre. Do outro lado da rua, pode conhecer a loja de quatro andares da M&M. 6. Hotéis do sul da Strip Os hotéis Mandalay Bay, Luxor e Excalibur ficam em uma área conectada por um trenzinho de superfície que vale também ser explorada. Vou destacar aqui a visita ao Luxor. Embora seja mais antigo, ele impressiona por sua construção em formato de pirâmide e temática do Egito. O Luxor também oferece algumas exposições itinerantes e uma fixa sobre o Titanic. Ele é casa ainda de uma das atrações mais antigas e populares de Vegas, o Blue Man Group. 5. Paris, Las Vegas A visita a este hotel-cassino nos projeta para a Cidade Luz. Ele reproduz a arquitetura e o estilo cabaré da capital francesa. Lá, é possível comprar ingresso para subir ao alto da Torre Eiffel, onde se tem uma vista panorâmica de 360 graus. A Torre Eiffel é um bom lugar para assistir ao show das águas dançantes do Bellagio. 4. The Link Promenade Ao lado do Hotel The Link, um calçadão ao ar livre, fechado para carros, leva os visitantes até uma das mais populares atrações de Vegas, a roda gigante High Roller, que oferece vista panorâmica da cidade. De lá, também é possível fazer a tirolesa que passa por cima do calçadão e comer um dos hambúrgueres mais famosos do oeste dos Estados Unidos, o In-Out Burger. 3. Simulador Flyover Você sabia que saindo de Las Vegas, você pode fazer um tour para o Grand Canyon, para o incrível Horseshoe Bend e até para o Zion National Park. Mas esses passeios são caros e requer um dia inteiro para cada um deles. Se você não tem esse tempo nem dinheiro, pode optar pela experiência imersiva com o simulador Flyover, escolhendo o filme oeste americano. São 8 minutos de imagens fascinantes que te transportam às paisagens reais. O Flyover Las Vegas também fica na Strip, ao lado do Hard Rock. Vou deixar mais dicas na descrição desse vídeo. Pois, Cirque du Soleil. Las Vegas é casa dos melhores espetáculos já produzidos pela companhia. Atualmente, a cidade abriga seis shows fixos do Cirque du Soleil. São eles o espetáculo Love, que é um tributo aos Beatles e fica dentro do hotel Mirage. O espetáculo One, que é tributo ao Michael Jackson e fica no Mandala Bay. O Mad Apple, que é um dos mais novos shows com inspiração em Nova York. E os clássicos de Vegas, Mister, K e O. Nós assistimos o espetáculo O, que tem como tema a água. O palco se transforma numa piscina e, além de números de circo, há também nado sincronizado e saltos ornamentais. É lindo demais. Valeu cada centavo. Chegamos ao primeiro lugar da lista com a novidade mais recente da cidade, a The Sphere. A esfera gigante de LED veio para revolucionar o mundo do entretenimento e mudar a paisagem de Las Vegas. A superfície externa da esfera é coberta por uma tela de LED de 54 mil metros quadrados. São 50 milhões de luzes de LED, que ficam acesas dia e noite, formando desde imagens abstratas até vídeos com propagandas e datas comemorativas. Por dentro, a esfera funciona como uma arena de shows. A primeira banda se apresenta lá foi o U2. E outras atrações, como o The Sphere Experience, que conta com atividades interativas e um filme multissensorial. São mais de 17 mil lugares que oferecem uma experiência imersiva única. Vou deixar mais informações sobre a esfera e os próximos shows nela na descrição desse vídeo. Antes das dicas bônus, saiba que no próximo vídeo vou mostrar como evitar furadas em Las Vegas. As dicas estão imperdíveis. E também na descrição desse vídeo vou deixar muitos outros detalhes. E vou mostrar também como escolher o seu hotel sem cometer erros. Além dessas 10 atrações, outro ponto que merece destaque é o famoso letreiro de Vegas. Ele fica no extremo sul da Strip, próximo ao Hotel Mandala B. E uma dica importante, se você quer tirar foto na placa, chegue cedo para não pegar longas filas. Já no outro extremo da Strip, fica a torre com o observatório do Hotel The Strat, que oferece uma vista panorâmica, restaurante e brinquedos radicais para os mais aventureiros. Bom, estas foram as minhas dicas de Las Vegas. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto